Capítulo 30 – Os Romanos Aleph, Lã, Min Os bizantinos foram derrotados em terra muito próxima, porém, depois de sua derrota, vencerão. Dentro de alguns anos, porque é de Deus a decisão do passado e do futuro. E, nesse dia, os fiéis se reguzigeram. Com o socorro de Deus. Ele socorre quem lhe apraz e ele é o poderoso, o misericordiosíssimo. É a promessa de Deus, e Deus jamais quebra a sua promessa, porém, a maioria dos humanos o ignora. Distingue então somente o aparente da vida terrena, porém, estão alheios quanto à outra vida. Porventura não refletem em si mesmos. Deus não criou os céus, a terra e o que existe entre ambos, se não com prudência e por um término prefixado. Porém, certamente muitos dos humanos negam o comparecimento ante o seu Senhor, quando da ressurreição. Porventura não percorrem a terra, para observarem qual foi o destino dos seus antecessores? Foram mais vigorosos do que eles, cultivaram a terra e a povoaram melhor do que eles, cultivaram a terra e a povoaram melhor do que eles. Seus mensageiros lhes apresentaram as evidências. Não foi Deus que os prejudicou, mas foram eles mesmos que se condenaram. E o destino daqueles que cometeram o mal será pior, pois desmentiram os versículos de Deus e deles escarneceram. Deus origina a criação, logo a reproduz, depois a ele retornareis. E no dia em que chegar a hora do juízo, os pecadores se desesperaram. E não acharam intercessores, entre os seus parceiros, e eles próprios, renegaram seus parceiros. No dia em que chegar a hora, nesse dia se separaram. Enquanto os fiéis, que tiverem praticado o bem, descansarão em um vergel. Os incrédulos, que tiverem desmentindo os nossos versículos e o comparecimento da outra vida, serão entregues ao castigo. Glorificai, pois, Deus, quando anoitece e quando amanhece. Seus são os louvores, nos céus e na terra, tanto na hora do poente como só meio-dia. Ele extrai o vivo do morto, e o morto do vivo, e vive-ca à terra, depois de haver sido árida. E assim sereis ressuscitados. Entre os seus sinais está o de haver-vos criado do pó, logo, sois, seres que se espalham, pelo globo. Entre os seus sinais está o de haver-vos criado companheiras da vossa mesma espécie, e, para que com elas conviveis, é que colocou amor e piedade entre vós. Por certo que nisto há sinais para os sensatos. E entre os seus sinais está a criação dos céus e da terra, as variedades dos vossos idiomas e das vossas cores. Em verdade, nisto há sinais para os que discernem. E entre os seus sinais está o de vosso dormir durante a noite e, durante o dia, e de procurar-des a sua graça. Certamente, nisto há sinais para os que escutam. E entre os seus sinais está o de mostrar-vos o relâmpago, provocando temos esperança, e o de fazer descer a água dos céus, com a qual vivi-ca à terra depois de haver sido árida. Sabei que nisto há sinais para os sensatos. E entre os seus sinais está o fato de os céus e a terra se manterem sob o seu comando, e, quando vos chamar, uma soves, a esquecereis da terra. E seus são todos aqueles que estão nos céus e na terra, tudo lhe obedece. Ele é quem origina a criação, logo a reproduz, porque isso lhe é fácil. Sua é a mais elevada similitude, nos céus e na terra, e ele é o poderoso, o prudentíssimo. Apresenta-vos, ainda, um exemplo tomado dou-o a vós mesmos. Porventura, compartilhareis férias daqueles que as vossas mãos direitas possuem parceiros naquilo de que vos temos agraciado e lhe concedereis partes iguais às vossas? Temei-os acaso, do mesmo modo que temeis uns aos outros? Assim elucidamos os nossos versículos aos sensatos. Porém, os ínicos se entregam necessariamente às suas luxurias, mas quem poderá encaminhar aqueles que Deus tem deixa do que se desviem. Esses jamais terão socorredores. Volta o teu rosto para a religião monoteísta. É a obra de Deus, sob cuja qualidade inata Deus criou a humanidade. A criação feita por Deus é imutável. Esta é a verdadeira religião, porém, a maioria dos humanos o ignora. Voltai-vos contritos a ele, temei-o, observai a oração e não vos conteis entre os que lhe atribuem parceiros. Que dividiram a sua religião e formaram seitas, em que cada partido exulta no dogma que lhe é intrínseco. Quando a adversidade açoita os humanos, suplicam contritos ao seu Senhor, mas, quando os agracia com a sua misericórdia, eis que alguns deles atribuem parceiros ao seu Senhor. Para desagradecerem o que lhes concedemos. Deleitai-vos, enquanto puderdes, pois logo sabreis. Por ventura, enviamos-lhes alguma autoridade, que justifique a sua idolatria. Mas quando agraciemos os humanos com a misericórdia, reguzijam-se dele, por outra, se os açoita a adversidade, pelo que as suas mãos cometeram, a ele os desesperados. Por ventura, não reparam em que Deus prodigaliza e restringe a sua graça a quem lhe apraz. Por certo que nisto há as inais para os crentes. Concede, pois, aos parentes os seus direitos, assim como ao necessitado e ao viajante. Isso é preferível, para aqueles que anelam contemplar o rosto de Deus, e estes serão os bem-aventurados. Quando emprestardes algo com usura, para que vos aumente, em bens, às expensas dos bens alheios, não aumentaram perante Deus, contudo, o que derdes em Zacate, anelando contemplar o rosto de Deus, ser-vos-á aumentado. A estes, ser-lhes-á duplicada a recompensa. Deus é quem vos cria, e depois vos agracia, então vos fará morrer, logo vos ressuscitará. Haverá alguém, dentre os vossos parceiros, que possa fazer algo similar a isso? Qual, glorificado e exaltado seja ele de tudo quanto lhe associam? A corrupção surgiu na terra e no mar, por causa do que as mãos dos humanos lucraram. E, Deus, os fará provar algo de que cometeram. Quissá assim se abstenham disso. Diz-lhes, percorrei a terra e observai qual foi a sorte daqueles que vos precederam, sua maioria era idólatra. Fixa, pois, o teu rosto na verdadeira religião, antes que chegue o dia inevitável de Deus, nesse dia, os humanos, se dividirão, em duas partes. O incrédulo sofrerá o peso da sua incredulidade, ao contrário, aqueles que tiverem praticado o bem, estenderão leitos, para repouso, para si próprios, no céu. A fim de que ele recompense, com a sua graça os fiéis, que praticam o bem, sabei que ele não aprecia os incrédulos. E entre os seus sinais está o de enviar ventos ao vicereiros pronunciativos de chuva, para agraciar-vos com a sua misericórdia, para que os navios cingrem os mares com o seu beneplácito, e para procurar-des algo de sua graça, que salhe agradeçais. Antes de ti, enviamos mensageiros aos seus povos, que lhes apresentaram as evidências. Vingam-nos dos pecadores, e era nosso dever socorrer os fiéis. Deus é quem envia os ventos que agitam as nuvens, e as espalha no céu como lhe apraz, logo as fragmenta, e observas a chuva a manar delas, e quando a envia sobre quem lhe apraz, dentro os seus servos, eis que se reguzijam. A despeito de estarem desesperados antes de recebê-la, a chuva. Contempla, pois, ó humano, os traços da misericórdia de Deus. Como vivica a terra, depois de esta haver sido árida. Em verdade, este é o, mesmo, ressuscitador dos mortos, porque ele é onipotente. Mas, se lhes ouves semus enviado ventos glaciais e as vissem, as suas semêduras, crestadas, tornar-se-iam, depois disso, ingratos. Certamente não poderias fazer ouvir os mortos, nem os surdos, quando voltam as costas em fuga. Nem és guia dos cegos, em seu erro, só podes fazer-te escutar por aqueles que creem nos nossos versículos e são muçulmanos. Deus é quem vos criou da debilidade, depois da debilidade vos vigorou, depois do vigor vos reduziu, novamente, à assento grave debilidade, e à velhice. Ele cria tudo quanto lhe apraz, e é o poderoso, o sapientíssimo. E no dia em que chegar a hora, os pecadores jurarão que não permaneceram nos sepulcros mais do que uma hora. Como os e equivocarão. Porém, os sábios e fiéis dir-lhesão, permanece estes no decreto de Deus até ao dia da ressurreição. E este é o dia da ressurreição, porém, vós ignoráveis. Neste dia, a excusa dos ínicos de nada lhes valerá, nem serão resgatados. Neste alcorão, temos proposto aos humanos toda a espécie de exemplos, e quando lhes apresentas um sinal, ou é-se incrédulos dizem, não fazeis mais do que proferir vaidades. Assim Deus sigila os corações dos incipientes. Sê perseverante, porque a promessa de Deus é inexorável. Que não te abatem aqueles que não creem, na tua firmeza.